Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, depois de um século sem vídeo aqui no canal, né? É, ué. Eu tava sem jogar por conta da minha internet, que tava me dando um erro de DNS aqui, e tava me atrapalhando de jogar o Rainbowzinho, e por isso não tinha vídeo aqui, ok? Então hoje estamos aqui de volta, não é mesmo? Vambora jogar essa maravilha. Vou tentar fazer vídeo dia sim, dia não, ou de vídeos diários, como eu tava fazendo antes. Enfim, vamos puxar aqui, multiplayer. Lembrando, não esquece de deixar seu like aí, isso me motiva bastante a continuar trazendo vídeos aqui pra vocês. E se inscreve aí se você for novo, rumo a 100 mil inscritos, tamo quase lá, hein? E uma vez importante, primeiro comentário fixado aí, é o meu canal da Twitch. Cola lá que eu tô ao vivo agora, jogando no Rainbow Six, ou qualquer outro joguinho, mas eu acho que eu vou tá no Rainbow Six dessa vez, ok? Então cola aí, o link tá nos comentários, tá fixado. Vamos ver o que dá, né? Vou pegar esse operador aqui, que eu quase nunca joguei com ele. Ô vídeo, caraca vídeo, tu é muito bichão mesmo, hein doido? Olha lá, ó, fica marcando os caras, vai atrapalhar com meus palpites aqui. Tô vindo cara por cima, tô vindo cara por cima, fodeu. Tá por cima, mané. Ó ela, ó ela. Já subi essa sapão e pegue ela, moleque. Opa! Já peguei ela, já peguei ela. Fodeu, ferrou. Granada! Outra granada! Cadê que os caras são ruins? Olá, Marilene. Meu Deus! O cara ruxou, moleque. Froux, vai, vai, vai cair na Froux, vai. Vai lá, vai lá. Eita porra! Ih, vai me interrogar. Corre, Berg. Corre, Berg. Pode vir, Berg. Vai! Ah, no 22, mano. Ah, ferrou, velho. Ah, perdemos essa aqui, galera. Perdemos, mas a gente vai a outra. A gente vai a outra que eu... Nossa, mano. Eu tenho que aquecer nessa parada, velho. Eu não sou de direita deitado, mano. O cara é surdo, mano. Ele não escuta. Nice, fone. Meu Deus! E a gente vai perder... E a gente... Fudeu, moleque. Vai morrer na Froux ali, cara. Oh, um descrito. Caraca. Meu Deus! Ai, deu! Nossa! Mano, limpa essas calças, mano. Com esses malucos aqui, mano. Vai morrer todo mundo nessa bagaça. Ah, não. Vou pela janela, mano. Esqueci, velho. Dá pra jogar o Fuse ali, velho. Ser feliz. Caramba, tem um maluco ainda, mano. Foda-se, moleque. Putz, creio. Apertei o botão sem querer, menor. Tô dentro, tô dentro. Não quer nem saber. Só plantar, menor. Vem no ar. Passei pelas balinhas. Tá ali, tá caindo aí, vai, Jacão. Pega ele. Boa, caralho. Bobeá, bobeá, bobeá. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Os malucos caçando, mano. Porra, agora é de verdade, caralho. Vai. Os malucos foi caçando. Tem demência? Eu acertei. Esse miserável... Ah, moleque. Ai, se eu não estou online. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Susp. Expectar se continuar nessa zona. Sua posição... Resta um agente inimigo vivo. Eita, demore. Vem, 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 socorro. Tem na casinha de pássaro. Na casinha de pássaro. Fonte a proteger o container assim que ameaça a fonte atrapalizada. Ah, bosta. Esse Egg sempre me fode, mano. Vai dar muita merda. Caraca, moleque. Era o último. Que bosta. Se eu soubesse, eu tinha pego na marreta. Será que um dia eu vou vencer na vida? Que burro, mano. Mas não sei nem que eu bom, mano. Não sei andar nesses mapas mais, não, velho. Estou muito perdido. Tem um cara aqui, ó. Vai, filhão! Ah, moleque! Nesse que é o caralho, meu filho. Ale, maluco. Ele era puta que ou... Mano, tem um cara no rapel. Tem um cara aqui. Peguei, ping! Eu abaixo na cabeça pra ver se eu enxergo o cara, mano. Eu sou muito louco, velho. Por que você parou me jogando PS4? Mano, no momento eu tô sem PS4. Mas eu tô louco pra ter o PS4 de novo. Porque eu quero jogar lá de novo. Que lá dá pra gravar umas plays muito engraçadas, tá ligado? Quando pegar o PS4, chama. Chama sim, mano. Eu vou divulgar em vídeo o meu novo ID de PS4. Aquele Igor BMX não vai existindo mais, não. Vai ser outro Igor BMX. Cavalo de merda. Valeu! Falou! Ah, mas tem outro cara lá pra barco, mano. Onde que é o refém, mano? É aqui, porra. Aqui, ó. É aqui, mano. Por que nós estamos descendo, velho? Ah, eu quebrei essa patrolação, cara. Eita, porra. Vou descer também, mano. Tá perigoso aqui. Meu Deus, calma. O cara me deixou cego aqui, mano. Queria pegar o cara na marreta aqui, mano. Cadê? Filha da puta. O cara tá deitado ali, mano. Tu errei, mano. Tu errei, caralho. Como é que eu morri agora, mano? Morri com um pateto ali, velho. Vamos jogar uma ranquete depois dessa? Só no foda-se mesmo. Desceu, desceu junto. Eita! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Pegou ele, né? Peguei, mano. Porra, foi feio demais, hein? Desceu mais um, Gil. Tá aqui, Gil. Não desceu nossa ponta, Gil. Ai, Gil. Vai descer, Gil. Direito. Ai, Gil. Boa. Vai sair, vai sair fogo daí, Gil. Olha isso, esse headshot, mano. Mano. Vídeo, não trabalha com headshot, só. O cara sprayou a boca do maluco, mano. Olha isso, velho. Ó. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Quase, quase, quase. Vim na marreta, caralho. Vim na marreta, caralho. Tem vários aí, vários aí, bossa, cuidando. Caralho, André. Caralho. Morri, morri. 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 Moleque, moleque, moleque. Sabado do ano. Nossa. Tentei dar uma... Meu Deus. Pnei, pnei, pnei. Vai, 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 vai disso. Vai, vai disso. Vai, essas tretas. Vai, apene. Ó o bicho correlo. Estou quebrando, caralho Aqui, caralho Corre, BR Quebrei alguma coisa lá, moleque Peguei mais um cara aqui, moleque Levei todo mundo, moleque Pariu, cuzão, segura o trem Não, 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 não Uhul Uhul Segura o cuzão A bomba foi localizada, prosseguir com o meu passado O trem, porra O desmotivador está ativo, proteja-no a todo custo Morreu Uma bomba foi localizada pelos inimigos Os inimigos localizados Parece que não pega, né, mano Tá foda hoje, hein Caraca, essa fala Ele atira e acerta É mais um drone pra gente Estou atirando que sei Filha, não Arrombado Vai dar merda Faz isso não, iguinho Uma dádiva dos ninjas Eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar Ela caveira, 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 caveira Moleque, corre Acabou